Quer saber como turbinar o seu negócio com o marketing digital? Olá, olá! Eu sou Carol Meia do VocêSabeFazerUmaVidaMelhor.com e neste vídeo que você vai conferir, vai saber como turbinar o seu negócio utilizando o marketing digital. Aqui o papo é direto e rápido e bem objetivo, então você vai saber quais as ferramentas usar a partir de hoje no seu negócio para ter muito mais resultados. Antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e ativar as notificações para receber todo o conteúdo que eu estou fazendo aqui no canal para você. Então a primeira ferramenta para você turbinar o seu negócio é o SumoRank. Então o site SumoRank, onde você coloca uma fanpage, que você quer saber mais sobre as estatísticas. Então, por exemplo, vamos colocar a geração de valor. E aí aqui aparecem todas as estatísticas. O que é mais popular dentro da fanpage. os dias que são mais populares, o horário. Então aqui você tem todos os gráficos para você analisar isso. E as postagens mais populares. Esse site é bem bacana para você comparar com outras fanpages, com o mesmo segmento que a sua empresa, para você fazer uma análise do que você pode postar, que eles estão fazendo, o que está dando certo, os horários deles e você analisar com a sua também. Então é SumoRank. A segunda ferramenta é o Trends. O Google Trends, ele te ajuda a saber quais são os conteúdos, os assuntos que estão sendo mais falados naquele momento. Por exemplo aqui, nós falamos lá em criar canal no YouTube. Vamos colocar aqui, canal. Aqui você consegue olhar como que foi o nível ao longo do tempo, de como que foi discutido este tema. Aqui os países que são mais falados. Aqui neste caso é o Brasil, segundo Portugal. E aí, aqui são tópicos relacionados. Consultas relacionadas. Por exemplo, aqui você pode criar um vídeo para o YouTube falando como criar um canal no YouTube passo a passo. Porque isso é uma forma que as pessoas costumam procurar no Google, entendeu? Então aqui ele te mostra algumas ideias do que você pode fazer temas para você escrever, para você gravar em cima do conteúdo que você citou aqui em cima. Então pode falar sobre... Ó, empreender é uma palavra que está sendo bastante procurada. Então aqui são os países que mais se fala sobre a palavra empreender. E aqui são os tópicos relacionados. Então como empreender com sucesso, dicas de empreendedorismo, empreender em Portugal, empreender no Brasil. Então são várias formas que você pode criar um tema para o seu negócio. Então ele te ajuda muito esse Google Trends. A terceira ferramenta é o AdWords. E tem o Google AdWords, onde você vai fazer pesquisa com a palavra-chave. Você vai pesquisar quais são os assuntos que as pessoas estão comentando sobre o seu segmento. Aqui você consegue analisar quais são os temas que você pode falar no seu blog, no seu YouTube, que estão gerando mais visualizações. Então é muito mais fácil você falar de um assunto que as pessoas já estão procurando mais, e aí vai gerar mais visibilidade na sua rede social, ou no seu blog, ou no seu site. Então Google AdWords. Você também pode usar a quarta ferramenta, que é o Yahoo Respostas. E o site Yahoo Respostas. Você pode pesquisar aqui para ver o que as pessoas estão perguntando sobre o seu segmento. Por exemplo, como criar um canal no YouTube. E aqui na lateral esquerda, você consegue colocar o mais recente, por exemplo, a semana passada. O que as pessoas estão comentando. Aqui não tem nada sobre isso, mas vamos botar aqui, o último ano. Criei um canal no YouTube, mas não sei sobre o que falar nos vídeos. Podem me dar dicas? Daí você vai entrar aqui, ver o que ele perguntou, e vai responder com uma resposta respondendo a pergunta da pessoa. E aí se você tiver um curso para indicar o seu canal no YouTube, para você passar essas dicas que ele está pedindo, é uma forma de divulgação que você tem para o seu negócio. Então o Yahoo Respostas ajuda muito nisso. Uma outra ferramenta muito eficaz é os grupos no Facebook. Outra ferramenta é o próprio Google. E a última e não menos importante, onde você pode criar formulários para saber mais sobre o seu público-alvo, sobre a sua persona, é o Google Forms. No Google Forms você tem várias opções para criar formulários. Então, por exemplo, aqui em branco, você vai criando, escreve uma pergunta, aí seleciona a opção 1, 2, vai selecionando outras opções. Você pode escolher aqui, múltipla escolha, ou várias outras formas para a pessoa dar uma resposta. Pode ser através de resposta curta, um parágrafo, caixa de seleção, lista suspensa. Então você pode fazer upload de arquivo. Então aqui é uma forma muito boa para você conhecer o seu público. Vamos lá, você quer fazer um formulário para conhecer quem é o seu público, o que ele gosta de fazer. Então você vai colocar as opções ali. Então vamos supor ali, posso entrar em contato com você. Aí coloca de manhã, à tarde ou à noite. Entendeu? Aí a pessoa vai colocar as opções que ela quer. E aí seleciona aqui, obrigatório, para ela responder, porque senão ela tem a opção de não responder. Você pode duplicar ou apagar esta daqui. E aí você vai acrescentando outras perguntas aqui nesse sinalzinho de mais. Para ver as respostas do formulário, é só nessa parte de resposta, vai ter toda a análise em cima das perguntas que você fez. E aí, quando você tiver pronto o seu formulário, você coloca em enviar, que ele vai te dar a opção em link aqui. Aí você coloca o URL curto, para você ter a opção curto. E é só divulgar onde você quiser, no seu blog, nas suas redes sociais, para conseguir o máximo possível de respostas para o seu formulário. O que achou deste conteúdo? Você já usava alguma dessas ferramentas? Ou se usa um outro tipo de ferramenta que eu não comentei aqui? Comenta aqui neste vídeo para passar para as pessoas conhecerem também essa ferramenta que você está usando. Não esqueça de deixar um like neste vídeo e se inscrever aqui no canal, tá? Ativa as notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Porque quando você deixa um like, o Google, o YouTube, ele entende que você está gostando do meu conteúdo. Então, ele vai te informar, te avisar quando tiver novos conteúdos, novos vídeos aqui no canal. Um beijo e até amanhã às 8 horas da noite.